Salve rapaziada, Tio aqui no Beat falando, vocês estão ligados né? Eu vim falar duas coisas pra vocês Uma é que eu vou sortear um beat e o outro é que sai um som meu lá no meu canal E pra você participar desse sorteio é muito simples Rola no meu canal, comenta, dá aquela compartilhada no som novo e me marca Você me marcando já tá participando dessa promoção Eu vou deixar aqui embaixo os links tanto do Facebook e do Instagram pra vocês me marcarem E o card vai aparecer aqui do vídeo em algum lugar pra vocês clicar e ir pra lá E aí quem sabe você não faz um som fora no beat do Chioque, tá ligado? E semana que vem após as finais da BDA eu vou tá falando quem que ganhou esse beat, certo? Então é nóis, até semana que vem rapaziada, tamo junto